Olá, eu sou o William Nascimento, vem comigo acompanhar mais uma edição do TRF 1 Minuto com destaques da Justiça Federal na primeira região. A primeira turma do TRF 1 assegurou a um servidor da Universidade Federal de Mato Grosso o direito à licença-paternidade de 120 dias por conta do falecimento da esposa cinco dias após o nascimento da filha do casal. O relator desembargador federal Marcelo Albernaz destacou que na condição de único responsável pelo provimento das necessidades básicas da filha recém-nascida, tanto de cunho afetivo quanto material, esse servidor deve usufruir da licença-paternidade nos mesmos moldes da licença-maternidade. E o TRF 1 e a Sessão Judiciária do Pará homologaram um acordo que encerra várias ações envolvendo a empresa Vale e comunidades indígenas do povo xicrim. Os processos que tratam de impactos causados pelos empreendimentos de mineração estavam em tramitação nas varas das cidades de Marabá e Redenção e em caráter recursal no TRF 1. O acordo estabelece o pagamento de compensações e indenizações, além de investimentos em infraestrutura, saúde, alimentação, educação, transporte e cultura, bem como ações para fortalecimento institucional e na constituição de fundo para gerações futuras da comunidade indígena xicrim. E essa edição do TRF 1 minuto fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e também o site do Tribunal para saber mais decisões da Justiça Federal. Acompanhe nossas redes sociais e também o site da Justiça Federal.